Não suportando a saudade, meu bem me lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos meus carinhos, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Vou marchando nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar Não tem mais você me ama, mas eu quero te amar Uma dor de cotovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Por paixão Fazendo a gente sofrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL